e fala galerinha do youtube mais uma vez estou aqui com mais um pedacinho desse vídeo para apresentar para vocês o que eu mostrei a parte de baixo aonde a água corre é lá onde eu estava gravando dois minutos por lá tem um vídeo de 20 minutos da propriedade toda tá bom e agora eu venho apresentar para vocês esse tanquinho de peixe com essa água que fica vindo diretamente da mina para poder dar oxigênio para os peixes olha aí os peixes pulando galera olha aí e não é peixe pequeno não viu é peixe grande acabamos de jogar ração para os peixinhos tem tilápia tem pacu tem algumas variedades de peixe que estão aqui nesse tanque na verdade foi feito para fazer uma piscina mas como é o esposo da nossa proprietária ele não gosta muito de piscina foi colocou a lona e transformou esse tanquinho de peixe então para você que está sonhando em ter uma propriedade diretamente com a proprietária que eu estou apresentando para vocês tá bom então é cinco mil metros no valor de trezentos e setenta mil reais tá certo diretamente com a proprietária nós conseguimos negociar esse valor então tem a escritura registrada registrada olha lá como os peixe pula gente meu deus que coisa linda e é peixe grande como eu estava falando tem a escritura registrada dessa propriedade no nome dela muitos pés de fruta como eu falei no outro vídeo água de nascente que percorre ali no final do terreno por um valor de trezentos e setenta mil reais gente é valor é preço e ainda a gente consegue negociar tá bom esse valor o valor diretamente com ela e aceitamos veículo como parte do pagamento mediante avaliação tá bom então esse vídeo pequenininha só para deixar vocês com mais vontade de conhecer essa propriedade que é uma propriedade muito boa com excesso de paz galera muito bom e aqui é o cantinho que ela mais gosta o cantinho das suas é suculentas das suas plantinhas qualquer dúvida tô deixando meu telefone na descrição é só clicar no link ou ligar em um desses números tá bom aqui é paz apenas quatro quilômetros do asfalto tá bom apenas quatro quilômetros do asfalto e 15 minutos no máximo do centro da cidade de camanducaia então é isso meus amigos muito obrigado por vocês acompanhar nosso canal e outros sim inscrevam em nosso canal porque sempre tem coisas novas para vocês um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí